Quando vais comer, dizes não gostar Assim não pode ser, tens primeiro de provar Pegas-te o talher, vais disparatar Vá tens de aprender, tua mãe vai-te ajudar Ai, ai menino, tem nozinho pra rassar um bocadinho Diz quili, 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 diz quili, quili, quila E essa vira logo passará Quili, 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 quila Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está Quili, 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 quila Até parece magia, tem musia, já não há Hora de ir dormir, dizes não lhe dão E pões-te a fingir que estás a ver um papão Hora de acordar, ficas resmogão Tens de te levantar e não tens o pão puxar Ai, ai menino, tem nozinho, dorme lá Um bolsoninho, diz quili, 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 diz quili, quili, quila E essa vira logo passará Quili, 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 quila Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está Quili, 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 quila Até parece magia, tem musia, já não há Quili, 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 quila Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está Quili, 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 quila Até parece magia, tem musia, já não há É hora do banho, água na banheira E não quer parar com a sua brincadeira Tudo tem musulé, tanto embiração Querem lavar-lhe o pé e ele só quer lavar a mão Ai, ai menino, tem nozinho, está na hora do banho Diz quili, 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 quila E essa vira logo passará Quili, 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 quila Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está Quili, 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 quila Até parece magia, tem musia, já não há Quili, 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 quila Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está Quili, 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 quila Até parece magia, tem musia, já não há